O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, dá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Começam as emoções deste jogo. Recebeu o passe. E eles ligaram o contra-ataque. Mandou a bola ali pela esquerda. Fez o lançamento para frente. Subiu a bandeira. Impedimento assinalar. Quinteiro. Passe para frente. A posição é boa. Vem o passe. E agora, grande chance para ele. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. A metida de bola. Recebeu em boa posição. A metida de bola pela direita. Abatida. É falta nele. Abadida. Abadida. Mandou a bola para o ataque. Eles não conseguem chutar no gol. Lucas Lima. Passe por cima. Ih, que lugar de perder a bola. Meteu um bico nela lá para frente. Eles já recuperaram a bola de novo. E a defesa levou a melhor na jogada. A metida de bola para frente. Ih, se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado, pelo menos. O time conseguiu o contra-ataque. Olhou e cortou essa bola. Rapodi vai mandar a bola direto para o ataque. Metida de bola por cima. Henrique tentou a metida de bola. E a defesa afasta o perigo. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. E deram um chute se der em gol. Vai ganhar que jogo desse jogo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. E começaram os 45 minutos finais. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Bola enfiada pelo meio da batida. E o time abre o marcador no segundo tempo. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do público. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Caminho aberto. 1 a 0. Por cima, subiu. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Ah, se ele pusesse um pouquinho menos de força. Ah, se eu tivesse mais cabelo. Procurou alguém ali na frente. E a bola chega... Vem a batida! Gol! O time conseguiu. Empatou. E agora vai para cima. Estava no lugar certo, na hora certa. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. É o cachorro. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Toque pelo alto. Maravilhoso. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização aqui não foi legal. Metida de bola ali para o companheiro. Chutou para longe para arrumar a casa. Domingues. Domingues. Lançou para frente. Vai meter para o gol. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. O goleirão mandou lá para frente. Está em boa posição. Igor. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Lançamento por dentro da defesa. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola para a frontal. E aí está o cartão amarelo. E foi merecido. A cobrança dessa falta deve ser o último lance do jogo. Que bola. Gol. Que golaço. Gol. Que golaço. Bola parada com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Sub-instituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Eles estão ganhando. Acabou o jogo. O Vila Nova. Conseguiu segurar o jogo até o final. Não foi fácil. Podia ter terminado empatado. Mas hoje não foi dia do adversário. Após esta partida, alguma coisa que você não estaria de comentar, Mauro? Palmas para o time, para os jogadores, técnico para a lavadeira, para a minha mãe e para todo mundo. Parabéns. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí 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 Abertura 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 E aí 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 E aí